E aí pessoal, grande dia, uma entrevista que eu tento há bastante tempo com esse cara que eu admiro muito, o cara que tá ligado, a imagem dele é ligada à comida, à boa comida, a um bom prato. Ele é o cara que a gente procura para saber uma boa receita, ele é referência de boas receitas e que hoje está no centro com um dos casais mais badalados do país atualmente. Edu Guedes. Obrigado, prazer. É tudo isso? Pô, eu agradeço primeiro pelo elogio, eu fico feliz por isso. Pelo menos eu sempre tentei fazer isso no meu trabalho, Léo, desde o começo, são 30 anos fazendo isso na TV e fora dela. Então são muitas marcas, como hoje aqui, agradeço o pessoal da Línea por estar aqui, poder falar com você também e na TV também, se comunicar com as pessoas é sempre um prazer, através daquilo que eu amo, que é fazer receita. Hoje ele está lançando um livro de receitas sem açúcar. É, sem açúcar. Ele, a equipe dele, né? E tem também a culinarista Cíntia Margem. Sim. Eles produziram esse livro. Com quantas receitas? Cem. Cem receitas. E é lindo o livro. É, mas são gostosas? São, são. Isso é importante. Todos esses chocolates que você está vendo aqui são incríveis. E a gente está vendo uma outra forma de trabalhar no Brasil também. Muita gente procura a culinária para fazer receita e se virar. E a gente está investindo nisso, vai investir com a Línea, ligada a outras marcas também, para poder levar o acesso às pessoas mais simples, a transformadores de receita, a pessoa pegar uma barra maior de chocolate, derreter e ganhar um dinheiro. O maior caso desse é o Craisópolis, aqui do lado. São 3.500 mulheres que se formaram em gastronomia e que fazem alguma coisa para se virar. Então não é só receita para fazer em casa, é prática? É prática. Prática. É, é. Fazer e vender. E você percebe? Não, esse livro é um livro bonito, talvez o livro mais bacana que eu tenha feito em parceria com uma marca e estou apoiando, né? Porque eu acho que é muito bacana. Hoje a procura pela comida sem açúcar é enorme. É enorme. É enorme? Por questão do diabetes e porque muita gente também se cuida, vê de forma diferente. Isso não só com relação a doce, mas com relação à alimentação também. Anos atrás, se eu fosse fazer uma receita, na época lá na Record, por exemplo, de suco verde e até pouca aceitação, hoje em dia tem muito, né? Hoje tem. Tem muito. É engraçado porque as pessoas ainda te procuram para ver as receitas. Muito. Mesmo tendo a facilidade de, pô, quero fazer uma coisa, procuro na internet, mas quer saber como é que você faz. Qual é a receita? Sendo sucesso nisso. Ah, eu acho que é o conjunto, Léo. Para muita gente, a gente é companhia também fazendo receita. Para muita gente que está lá, perdão, alguém da família, muitas senhoras, muitos senhores acompanham para ter uma motivação de fazer algo diferente, para sair na rua e fazer algo para a família. A receita, ela é transformadora, seja para as pessoas que precisam dela para ganhar um dinheiro, quanto para aquelas pessoas que são felizes e precisam fazer algo para o aniversário ou para o final de semana ou querem fazer uma receita para a família também. Então, isso é o que me motiva, né? Eu fiz, são números interessantes. Eu já vendi 14 milhões de livros, 9 milhões de revistas, fiz mais de 20, sei lá, mais de 20 mil receitas feitas entre TV, livro e receita de... 20 mil receitas? É, mais de 20 mil. São 30 anos também, já fiz bastante coisa. É muito. É muita coisa. Agora, quando você está em casa, você cozinha ou não? Cozinho. Sério? Agora, eu estou cozinhando um pouco menos, porque a Ana cozinha muito bem. Ah, Ana? É, é surpreendente. Ela cozinha? Cozinha muito bem. E tem receita, Léo. E sem receita? Ela ficou... Da cabeça dela, ela faz muito bem. Faz. Tem uma receita de um arroz, arroz carreteiro que ela faz. A primeira vez que ela fez a receita, eu falei, Ana, vai dar errado. Tecnicamente, ela tostando, grudando no fundo da panela e tal, e um fumaceiro na cozinha. E aí, eu falei, Aninha, acho que está na hora de jogar água. Você vai colocar arroz? Sim, intervila. Não é arroz carreteiro, você não vai jogar o arroz e tal? E eu fiquei, estava ansioso ali para fazer alguma coisa. E daí, ela falou, Edu, fica tranquilo aqui, está em casa. E ela fez um arroz, eu juro para você, eu mudei a minha receita, a forma de fazer. Sim? Você tem que ter humildade. Sim. Eu todo dia aprendo algo com alguém. É bobo aquele que acha que sabe tudo. E ficar aberto ao novo. Sem dúvida. As tendências. Você criou um império, né? Não, não é. Um império da culinária. Não, não é. Um império na cozinha. Eu tenho algumas marcas, sou sócio de algumas marcas. Então, na área, tem cerveja, sou sócio da cervejaria da Madalena, lá da Estupendo. O sorvete foi quando a gente começou. Minha mãe que cuida. Tenho pessoas sempre juntas. Da Boalha, que é a alimentação saudável. Pessoas da sua confiança. Sim. E pessoas melhores do que eu naquilo que fazem. A Boalha, que é de alimentação saudável. A gente deve ter por volta de 80 lojas. O mercado Fast for You, que são aqueles mercados de condomínio. Sei qual é. Hoje a gente passa de 300... Eu sou sócio. Eu sou sócio. Passa de 300 lojas já. Jura? Juro. A Flamme de bolo, com bolos práticos, bolos gostosos para você comer no dia a dia também. Tem, acho que hoje, 20 franquias, mais ou menos. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Me falar do seu patrimônio é de 500 milhões de reais. É verdade? Não. É que com tudo que aconteceu, eu tive que avaliar a minha marca. Entre licenciamento e tudo isso, a marca gira bastante. Então, tem um faturamento bruto entre diversos produtos maior que 130, 140 milhões por mês. E aí, o que acontece é assim... Faturamento bruto. Faturamento bruto. Lógico que a margem é muito pequena perante tudo isso. Mas eu trabalho bastante. Eu trabalhei bastante. Parabéns, Júlio. Obrigado. Isso eu tive que fazer, Léo, não foi por uma questão tão boa, porque eu nunca mostrei isso. Você me conhece há muitos anos e isso eu vi da Ana mesmo. A Ana virou para mim e falou, Edu, poxa, você tem tanta coisa como empresário que você não mostra, tanta coisa que você pode ajudar as pessoas de outra forma, que você acaba não fazendo. E eu acho que assim, era um tipo de exposição que muitas vezes eu não pensei em fazer. Não te interessava? Não. É meio emocêntrica. Eu prefiro trabalhar, eu prefiro estar nas empresas. Mas por que foi necessário? Porque como algumas coisas foram acontecendo e eu tenho algo a preservar, que é meu nome e minha marca, foi feita uma avaliação dessa marca. E a marca foi avaliada em 500 milhões de reais. Então eu tive que me preocupar realmente. E é com isso que eu estou falando. Porque aqui no Brasil as pessoas acham que vão fazendo as coisas e nada vai acontecer. Pode demorar um pouco, mas as coisas acontecem. Pode demorar, tem muito processo, tem muita coisa. Mas eu achei que tinha que fazer isso. E pedir para pessoas especializadas avaliarem tudo isso. Foi isso que eu fiz. O seu programa, só para a gente esclarecer, é produzido na sua produtora. Porque muita gente acha que é parte de uma emissora, mas você produz tudo. É, então isso daí é uma outra questão. Por exemplo, essa produtora. Eu nunca fiz questão de falar ou de fazer, mas a gente tem uma produtora que a gente faz filmes, faz o programa de televisão, o meu, e lá eu atendo mais de 50 empresas que eu trabalho produzindo comercial, produzindo receita, produzindo o que a pessoa precisa. Além de todo esse comércio ligado à comida, você tem a produtora que também dá lucro. É, dá lucro, tem que dar. Eu trabalho para isso, trabalho bastante para isso. Eu achei que era para produzir os seus produtos. Então, eu fiz lá isso, Léo, porque assim, tendo bastante coisa para fazer, eu faço tudo num lugar só. Então, por exemplo, a Línea precisa de um comercial, eu gravo lá. Precisamos fazer uma reunião, apresentação. Até da próxima vez que tiver alguma coisa, eu vou falar para o Marcelo fazer lá. A gente fez o lançamento de tudo isso lá. O dia que você quiser ir lá conhecer, você está convidado também. Quantas pessoas trabalham para você? Diretamente com as marcas, porque muitos são franquias também, né? Mas se você analisar loja, franquia, tudo isso, mais ou menos umas 1.500 pessoas. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Que risco você tem. Porque assim, você tem lá uma franquia, tem lá 10 funcionários. Não são diretos meus, mas são da franquia. A gente acaba gerando com essas marcas e com o trabalho, trabalho para muita gente, né? Esses são os empregos diretos. Indiretos são muito mais. Então, tem algumas cadeias produtivas que a gente faz hoje para facilitar a franquia, que a gente pré-prepara tudo isso em cozinha. Então, já vai tudo separadinho, tudo pré-pronto para facilitar também. Aí, passam de praticamente 3.000 empregos. No final da entrevista, eu vou querer saber qual foi a receita que mudou a sua vida. Se houve alguma receita depois. Isso é legal. Legal? Vamos falar do seu momento? Sim. A sua vida, pessoal? Eu sei que você... Você é craque. Não sei o que ele falou, falou. Agora... Agora é bom e furo. Quer um chocolate? Eu já comi. Deixa eu te falar. Há muitos anos a gente se respeita nesse trabalho que eu faço. e sempre eu tive total abertura com você. Sim. Desde seus outros relacionamentos. Sim. E sempre foi uma relação muito respeitosa. Sim. E assim sempre será. Me conta, como começou o seu relacionamento com a Ana? Primeiro, eu tenho que contar a coisa mais engraçada. Quer dizer, o que me chamou a atenção para eu procurar a Ana, porque fazia mais de um ano e pouco que eu não via a Ana, eu falava com ela também, foi a entrevista que ela deu. Quando eu vi a entrevista dela, me chamou demais a atenção e eu me coloquei, me senti no lugar dela, porque a gente trabalhou junto muitos anos. E eu comecei a calcular o quanto aquela pessoa tinha trabalhado, o quanto aquela pessoa tinha se esforçado, o quanto muitas vezes ela vinha num final de semana, numa segunda-feira, que ela falava, trabalhei sábado, domingo, de madrugada, ou gravava comercial de madrugada, a gente tinha um programa que tinha quase quatro horas por dia. Você sabe o trabalho que dá para fazer isso. Então, a gente pouco tinha tempo para outras coisas. Eu, por exemplo, no meu caso, quando eu tinha venda porta a porta, eu levava minha filha todo final de semana. Então, o que me fez chamar, tentar ligar para ela, mandar uma mensagem para ela, foi para me solidarizar com o que ela estava passando, em primeiro lugar, porque eu realmente me coloquei naquele lugar. E o meu modo de pensar, ela está na minha situação, ou melhor que eu, porque eu acho que com potencial de marca, potencial de tudo, de pessoa, eu avalio tecnicamente ela, muito boa no que ela faz. Então, foi assim que eu vi. Eu mandei mensagem para ela e até hoje ela não me respondeu, mas sem o porquê. Então, vamos lá. Você viu a entrevista que ela deu. É. Foi uma entrevista muito emocionante. Muito. E aí você mandou na mesma noite. Uma mensagem. Léo, acho que foi no dia seguinte. O que você escreveu? Eu falei, Ana, estou aqui. Foi uma frase curta, assim, para o que você precisar ou algo nesse momento. Se precisar de mim, estou aqui, alguma coisa assim. Então, vamos calcular. A agressão aconteceu dia 11 de novembro, se eu não me engano. Ela foi dar entrevista, acho que três semanas depois. E aí, no dia seguinte, você entrou em contato. Vocês não se falavam há quanto tempo? Foi a última vez, foi em 2022. Esse tempo todo? Sim, em 2022. Acredito que sim. Foi numa hamburgueria do Caio Castro, que eles me chamaram, porque eu tinha feito o cardápio e tal, a gente se encontrou. E depois a gente não se falou mais. Eu lembro aquele dia, eu falei, Ana, o dia que você quiser gravar comigo de carro, fazer uma coisa diferente e tal, estou à disposição e tal, mas aconteceu que a gente não se falou mais. Tá. E aí, o telefone que eu tinha dela... Ela não respondeu, ela viu, ela leu e não respondeu? Eu não sei dizer se ela leu. Você leu? Ela leu. Mas era muita gente, ela explicou que era muita gente, tinha mandado, mandava mensagens, tudo. E ela, eu vejo por hoje, se hoje já está muito complicado tudo, eu imagino na época como estava para ela. Então, é perfeitamente aceitável. Mas eu imaginei que também pudesse ser qualquer coisa, que ela não quisesse expor, né, ou não quisesse falar e tal. Aí, em dezembro, eu falei assim, pô, eu faço muito trabalho com a irmã da Ana. Deixa eu ver com a Bel se ela me confirmar. Primeiro, confirmar o número, né? Vai que ter errado. E depois, é. Vai que ter errado. E depois confirmar se ela quer falar comigo ou não. As pessoas têm esse direito. E daí, eu mandei uma mensagem para a irmã dela, ela falou assim, ah, eu vou te passar um número. Acho que ela deve ter confirmado com a irmã, se podia ou não, foi? Deve ter confirmado. Ela tinha o número, lógico. Daí, ela falou, ah, a Ana falou para eu te passar o telefone para você mandar uma mensagem para ela. E eu falei, ela está bem? Isso eu lembro de ter escrito para ela, está bem? Eu falei, Edu, ela não está bem. Ela está fazendo muita coisa. E ela falou que assim que puder, ela vai te retornar e vai falar com você. Eu falei, está bom. Mas assim, eu falei, era acho que dezembro já, quando eu mandei a primeira mensagem, acho que era primeiro dezembro, um ou dois de dezembro, eu mandei a mensagem para a Ana. Ela respondeu e ela falou, eu estou numa correria, estou com o advogado, estou com reunião. Porque cada dia, infelizmente, era alguma surpresa que ela tinha. Sim, eram muitas notícias. Surpresa ruim. Claro. Surpresas ruins. Era o momento em que ela estava começando a descobrir toda a verdade. Um monte de outras coisas. É, um monte de coisas. Coisas que são infindáveis, eu diria. E eu, quando mandei mensagem para ela, eu falei, e a gente trocou essas mensagens, eu lembro de ter mandado uma, falando assim, o importante é saber, eu estudei administração, né, Léo? Eu falei, o importante é você saber onde está o piso. Você não está nesse nível aqui. Aconteceu um monte de coisa, você está para baixo disso. Saiba onde está isso, para você conseguir se reerguer. Senão, você não vai conseguir se reerguer. Mas mesmo assim, trocando mensagem e tal, passou mais um tempo aí. Passou? Passou. Dia 1º de dezembro. Você mandou, ela respondeu daquela maneira... Fomos trocando mensagem. Muito rápida. O primeiro flagra que eu consegui de vocês foi justamente na época de Réveillon. Foi. Vocês estavam em um hotel, num resort, no interior de São Paulo. Antes disso, a gente saiu para jantar e para conversar. Dia 18 de dezembro, eu lembro que era a data, 18 é meu aniversário, de maio, eu lembro da data, a gente saiu para conversar. Porque eu tinha convidado a Ana para vir para São Paulo, com o filhinho dela, que eu estava também com a minha filha, para tomar um sorvete, alguma coisa, para ela descontroir a cabeça. Mas, mesmo assim, ela não foi. Aí, 18 de dezembro, ela falou, pô, vamos sair para jantar. E, segundo, ela falou que ela quase cancelou de novo. Por quê? Uma advogada, um monte de problema. E daí, a gente saiu. O que aconteceu foi o seguinte. Só vocês dois? Só nós dois, para conversar e para ver tudo. Eu vi ali, ali eu senti uma amiga que eu conheci há muitos anos, de uma forma que eu nunca tinha visto na vida. Como assim? Ah, eu vi uma pessoa realmente que precisava de apoio. Eu vi uma pessoa desamparada. Não sei se é desamparada, Léo. É uma pessoa que você gosta, que você tem um carinho, com muita coisa para resolver, com muito problema. e ainda tendo que, eu conheço ela e eu sei como é ela, tendo que administrar a casa, cuidar do filho, levar o filho na escola, estar ao vivo na televisão, que não é fácil, todo dia. Então, tem coisa que a gente ouve e fala, é absurdo, a pessoa nunca faltou no trabalho dela, a pessoa trabalha todo dia, nunca teve um problema no trabalho. Como a pessoa vai recebendo acusação de qualquer jeito? Isso machuca demais. Então, você imagina, além de tudo que ela estava passando, ela ainda tem que se virar com tudo isso. Não é fácil. Então, ela estava desse jeito. Mas a conversa só foi nesse ano? Foi desse jeito, porque não tinha como ser diferente. Era muita coisa que estava acontecendo. Era um dia. E eu me propus para ajudá-la. Tá. Depois, o que aconteceu foi, antes do Réveillon, a gente foi num hotel, eu fui com a Maria, porque eu ia para Paraty. Eu ia para Paraty. Foi onde eu consegui o flagra? Vocês dois, ela na piscina? Foi. Você conseguiu o flagra separado. Quem estava com ela? Era separado. A Maria brincando com ela. Eu sei. Mas eu sou... Não, mas era família. Não, eu percebia. Então, naquele momento, não tinha nada? Não. Eu cheguei antes, lá no hotel, com a Maria. A Ana chegou depois. Acho que foram dois dias que a gente, que coincidiu. A Ana ia ficar bastante tempo lá. Eu ia para Paraty. Eu fui para Paraty com a Maria. Então, acho que foram dois dias, se eu não me engano, que a gente ficou... É bom confirmar. Dois dias? Mas e aí? Mas eu quero saber, quando você sentiu... Algo diferente? É. Ou uma brecha para você. Pô, será que eu posso falar algo que eu estou começando a sentir? Será que eu tenho liberdade? A gente foi conversando... E de quem falou a primeira vez. A gente foi conversando, foi sentindo algo diferente depois em janeiro, né? A gente foi vendo alguma coisa que estava acontecendo diferente. Mas, Léo, assim, ela tem um filho de 10 anos. Eu tenho uma filha de 15 anos. Ela estava passando por tudo isso. Eu tinha acabado um namoro em novembro, né? Então, a gente... Não tinha certeza de tudo, né? Até porque uma pessoa que passa por tudo isso, ela está fragilizada. Talvez não fosse a melhor hora para tomar aquelas decisões naquele momento. Então, a gente... A nossa primeira preocupação da Ana... Minha filha é um pouquinho maior. Era com relação a isso, a ter certeza... Por que falar algo que você não tem certeza? A gente não tinha certeza que a gente ia ficar junto. Se você me perguntar hoje, eu vou te falar. Eu tenho certeza. Entendi. Né? Eu tenho certeza Mas me conta, como foi? O que você mandou para ela? O que você falou para ela? Não... Fala, Edu. Fica tranquilo. Só está a gente aqui. Fica tranquilo. Não. Eu... É, quando uma outra pessoa toma atitude... Você está pensando muito. Não, não. Eu tenho que pensar sempre, né? Mas, assim, quando... Fica tranquilo. É assim, eu fui e fui dar um abraço na Ana. E aí ela me virou e me deu um beijo. Porque eu talvez não tivesse aquela atitude. Sabe por quê? Porque para mim, eu sempre encarei ela com carinho, com respeito. Tudo bem, não precisa se explicar. Eu até entendi. Foi incrível. Dorei isso. Você não precisa se explicar. Não, não estou falando isso. Quando foi isso? Onde foi isso? O primeiro beijo foi no carro. Mas, assim, no carro... Ah, tipo, era um abraço de expetida? É. Aí, de repente, vira e dá um beijo. Não, eu fui e dá um beijo. Que incrível. Eu adorei isso, Edu. Eu fui e dá um beijo. E a Ana virou e tal. É, e deu um beijo. Gente, adorei. Isso é cena de filme. É, foi. Mas, assim, sabe o que acontece? Sabe quando você se preocupa demais com a pessoa? Sempre assim. Sim, mas relaxa. É isso. Eu já entendi o que é isso. Adorei isso. E outra coisa... E no dia seguinte, me conta. Pô, o dia seguinte... Aí, o dia seguinte... O que foi aquele beijo? Acho que a mensagem é assim. O que foi aquele beijo? Não, o dia seguinte eu não sabia, na verdade. Sei lá, você percebe se a pessoa gosta ou não. Mas eu não sabia a que ponto a gente ia. E aí começou uma outra preocupação, que era... Pô, a gente é amigo. E eu estava falando muito com ela, conversando muito com ela. E eu sentia que a conversa, muitas vezes, é importante. Você apoiar, muitas vezes, é importante. E aí, a certo ponto, eu confundia um pouco isso. Até que ponto a Ana quer ficar comigo ou ela está se sentindo bem de eu estar apoiando ela? Até que ponto isso pode se transformar num namoro ou até que ponto é a amizade que está ali? É isso. Entendi. E a gente ficou nesse impasse e tal. Impasse não, né? Estava tudo certo. Mas assim, o impasse de assumir ou não algo. Eu imagino. Eu imagino o Léo desligando, perguntando para você. Daí ela falou assim para mim, Edu, faz tempo que você não fala com o Léo? Eu falei, faz tempo. Não, porque agora ele falou que eu estou grávida. Não, eu não falei isso. Não, calma. Eu falei que assim, eu achei que agora que assumiram, vocês demoraram a assumir. Eu falei, agora só vai. Eu não falei que eu não vendei. Eu falei, vem vender. Isso até foi um pouco, acho que a preocupação da Ana foi, antes da gente assumir para qualquer... A gente, primeiro, muitas pessoas perguntavam assim, por que você não vai, não justifica, não fala ou não conta a história do que está acontecendo? Eu falei, porque a gente tem a nossa verdade. É verdade que só existe uma. Para que você vai ficar se justificando? Mas aí começaram a surgir os flagras. A gente conseguiu flagra em Angra dos Reis. Paraty. Angra primeiro. No Jet Ski. Não, é Paraty. Ali é Paraty? Ah, perdão. Então foi Paraty. É uma ilha, meu. Ah, é? Vocês fecharam a ilha? Não, eu tenho casa lá, mas assim, foi de longe, foi bem de longe. Você nem sabia se era eu ou não? Eu sabia. Você sabia? Você reconheceu a Ana. Mil reais, mil reais eu paguei. Pagou? A de mil reais. A Ana você pode ter reconhecido, eu sei não. Não, mas a Ana vai estar com o quê? Olha só, estava claro ali para mim. Não, mas aquilo lá... Assim, a pessoa queria vender um vídeo, só que ela queria, tipo, muito dinheiro. E dava para ver o vídeo? O vídeo ela mandou só um frame. Ela queria muito dinheiro. Mas estava muito longe. A gente apostou por mil reais. E aí logo depois veio o vídeo, vocês andando na rua, com uma moça que estava dentro de um carro que fez o vídeo. É verdade. E ali parecia, tipo, estão. Porque no Jet Ski, parecia algo muito... Ninguém vai nos ver aqui. Você está entendendo? Porque vocês estavam isolados ali. Agora, na rua não. Ali, quando eu vi na rua, você fala... Foram finais de semana diferentes. Foram finais de semana diferentes. Num final de semana, a gente foi com a Maria para lá. E mais para frente, a gente foi com o filhinho da Ana. Sim. Mas é uma coisa, Léo, que é assim... Na frente das crianças, a gente não ficava, a gente não tinha nada. Porque a gente estava como amigo ali também, acima de tudo, e respeitando a nossa história. Então, quando a gente foi na cidade, é a mesma coisa. Você vai num hotel, o Tauá que a gente foi, quantas pessoas tinham lá no hotel? Duas mil? Você não tem nada para esconder. Você não vai num hotel para esconder relação e tal, porque não existia. Não existia nenhuma relação. Lá em Paraty, a gente foi por causa do telefone do filhinho da Ana. Porque lá é difícil pegar... Numa ilha é difícil pegar celular, né? Então, a gente foi lá para ele poder se comunicar, tudo isso. Então, e a gente não via nada de maldade. Até porque a gente estava andando... A gente sempre fez isso. Não tem maldade. E amor é lindo. Aliás, só uma coisa que eu vi e que me deixou triste, foram pessoas pegando coisas nossas de trabalho, que a gente trabalhava 10 horas por dia. Do passado. Do passado, ou gravando matéria. Pegaram uma imagem em mim, da Ana. O Brito é medroso, não subia a escada e tal. O Britão, ele participava de todas as gravações, mas ele não subia. Tinha medo realmente de escorregar e tal. E, dias de passagem, foi um cara especial para mim e para a Ana, no trabalho. E a gente foi para um parque de diversão gravar. Aí, pegaram a imagem e falaram, aqui está a prova que eles estavam juntos há sei lá quantos anos, sei lá quantos anos, sei lá dez anos, doze anos, não sei quanto tem. Mas, pô, a gente trabalhou junto. A gente viajou junto os três. A gente ia com uma equipe enorme sempre trabalhar. E sempre existiu o respeito de um com o outro. Eu, não importa se eu estava casado ou namorando, eu sempre fui fiel. Sempre. As pessoas que eu estive. Você, então, você estava solteiro quando, quando, você foi em novembro mesmo que terminou. Novembro que a gente terminou. Eu e a Jaque e, assim, a maior prova disso é, assim, eu e a Jaque a gente se dá bem. É, vocês trabalham juntos. Então, parece que não tem como uma pessoa ser traída, acontecer qualquer coisa e estar desse jeito. A gente tem um negócio que a gente faz junto. E até a Jaque já falou, já mandou mensagem para a Ana. A Ana comentou, nossa, ela é super simpática e é profissional. Teve pedido de namoro? Teve. Quem pediu? Aí fui eu. Mas como é que você pediu? Eu coloquei para ela. Como é que você pediu? Ah, eu falei, eu falei, se a gente vai assumir algo, que seja direito, né? Então, no teu aniversário. Quem resolveu comunicar, né? Foi a Ana. Porque eu acho que tinha uma questão delicada, principalmente quando envolve criança, né? Agora, a gente não pode mostrar a Ana, porque a Ana é contratada da Record e não foi autorizada. Mas a conexão dos olhares aqui é incrível. Eu estou apaixonado por essa conexão dos olhares. Eu fico assim, ó. Não, não, não. Pena que vocês não estão vendo. Tem coisa que você pode lembrar certinho, tem coisa que não. E, por exemplo, a questão do beijo. Eu não vou falar simplesmente... Não. Eu olhei só para ter certeza. Não, eu estou entendendo a conexão de vocês total. Vocês se comunicam com o olhar. Isso é lindo. Eu adoro o casal, realmente apaixonado. Dá para ver a conexão de vocês. Eu percebo... Eu encontrei poucas vezes a Ana. Eu encontrei a Ana uma vez... Foi a última vez que eu a vi antes de todo o episódio da Record. E todo mundo reportava uma olhar triste dela. Eu vejo uma outra Ana aqui. Que bom. A gente fica feliz. Apesar de tudo que ela está passando, é isso que me faz cada dia gostar mais dela, Léo. Porque você passar... As pessoas não têm ideia do que a Ana está passando. Eu imagino. Ela não fala muita coisa, porque acho que envolve uma criança. Sim. E ela tem respeito. Ela vai levar o filho na escola. Ela paga a escola. Ela transporta ele para a escola. Faz tudo. Para a família, para o filho. E tem que enfrentar um monte de outras coisas. Então, acho que é por isso que eu, cada dia, eu gosto mais e admiro mais. Porque eu vi uma pessoa diferente ali. A convivência nossa é diferente. Vocês estão morando juntos? Não. A gente, na medida do possível, quando a gente viaja no final de semana, a gente está junto. De dia de semana, o trabalho é muito corrido. Tem dia que a Ana acorda quatro e meia da manhã. A gente podendo estar junto, a gente fica junto. Qual o prato favorito da Ana? Sem olhar para ela. O que eu fiz? O que eu fiz? Não. Que você saiba que é o prato favorito. Ah, o que você fez, ok. É. A Ana gostou de risoto que eu fiz para ela. É que a gente faz muita coisa junto agora. Ah, é? É. Então, churrasco a gente faz junto. E o prato que ela fez que eu mais gostei é o arroz carreteiro, que ela faz bem mesmo. É. Você for entrevistar ela um dia, você fala assim, Ana, eu vou te entrevistar, mas faz o arroz carreteiro. Vai na hora do almoço, você não vai esquecer. Eu quero ver uma receita, vocês fazerem uma receita juntos. A gente vai fazer também. A gente vai fazer. Ah, é? Eu acho que a gente vai fazer, vai gravar para a gente antes e depois a gente vai fazer. Legal isso. Acho que é bom. Legal. Eu não quero falar de Alexandre Corrêa. Não quero. Eu acho que não merece esse espaço aqui. Eu quero parabenizar você. Pela sua história, pelo seu momento. Obrigado. Pela sua hombridade, sabe? De tudo. Seu comportamento sempre na vida. Obrigado. E para finalizar, o prato que mudou a sua vida. A receita que você fez, que você fala, essa foi a virada de jogo, a virada de chave na minha vida profissional. É difícil para eu falar. Eu sei. É igual pedir para mim uma notícia que eu dei que... O que aconteceu, Léo? Eu perdi o movimento desse braço esquerdo. Eu tive um acidente na pandemia e ali eu tinha duas escolhas para fazer. Eu tenho bastante trabalho fora da televisão, graças a Deus. Eu construí minha carreira fora da televisão também. E quando eu tive o acidente, eu perdi o movimento do braço e era o braço que eu mais usava para cozinhar. Para cortar, para tudo. Eu tinha mais habilidade de um braço esquerdo do que no direito. E eu fiquei mais ou menos 10 meses ali, impossibilidade de fazer isso. E ali eu pensei, vou ter que me aposentar. E minha filha não deixou. Eu me aposentava. Ela falou, pai, você tem um trabalho com outras crianças também. Visita a comunidade comigo, faz um monte de coisa. Então, eu vou daqui para frente, você tem o braço esquerdo. Então, a receita mais importante para mim foi quando eu voltei. Lógico que a primeira receita na televisão foi importante. E ela foi num domingo que a gente foi lá gravar, testar o estúdio para gravar na Band. Sobre o que você perguntou, o estúdio é meu, a marca The Chef também é minha. Porque eu falei, vou construir algo diferente. E nesse dia que a gente gravou, foi um dia importante para mim. Foi um divisor de águas. Porque eu vi que eu era capaz, mesmo com uma mão e 20%, fazer aquilo e voltar. Então, foi assim que eu voltei. Foi essa receita. Agora, a gente estava testando, Léo. Se eu te falar, não vou lembrar. Mas foi esse dia. Esse dia marcou demais. E assim, na minha vida agora, na parte recente, foi ter as crianças reunidas. Acho que a gente fez uma receita no final de semana, a gente fez um churrasco. Estava o filhinho da Ana, a Maria estava junto também. E eu e a Ana, a gente cozinhou para todo mundo. Acho que é uma retomada de algo também. Uma construção de algo que eu acho que é importante. Então, essa receita também marca uma nova história. Eu acredito. Para finalizar, o livro de receita que você está lançando. Fala com umas pessoas, por favor. Que bonito, em capa dura. Isso aqui é um propósito da Mafê, que é a esposa do Marcelo, da Línia. A minha participação, praticamente, é ajudar essa empresa que é incrível. A Línia. A Línia, sim. Obrigado pelo carinho com a marca. Que isso. Só, ó, frappé de doce de leite, tem muita receita. Ela fez isso aqui com muito capricho. As imagens. Doce, salgado? Os doces. É. A minha questão aqui é mais apoiar sempre. Não, só tem pizza proteica de frigideira. Caramba. Será que você pode fazer? Escolhe aí a receita, a gente faz um dia para você. Que incrível, hein? É. Mas, ó, a receita da Ana, você pede o... Pede bicho? Não, pede o... O quê? O carreteiro. O carreteiro. E essas daqui eu faço com o maior carinho. Que lindo. Legal. Isso aqui... Como é que as pessoas podem comprar esse livro? Já vai estar à venda? Nas livrarias. Vai estar à venda. Nas livrarias. É um livro lindo, né? Se a gente pensar... Mas tem site da Línia que pode comprar também? Então, pelo site da Línia. Parabéns, Ed. Obrigado. Cara, parabéns mesmo. Gosto muito de você. Obrigado. Muito feliz com você. Muito feliz pela Ana. Cuide da Ana. Tô cuidando. Cuide da sua mãe, tá bom? Obrigado. Fica com Deus. Gente, obrigado. Foi um prazer. Olha o livro do Edu. Obrigado.